Hoje é dia mundial da alimentação, é isso mesmo, e eu quero, olha, fazer uma perguntinha pra você, você em casa aí costuma reaproveitar os alimentos ou descartá-los? Aquela casca que serve pra fazer uma empanada, serve pra você assar, uma pesquisa da Embrapa revelou que os brasileiros desperdiçam quase 130 quilos de comida por ano. Olha que situação, que desperdício, nós vamos mudar esse comportamento? Esperamos que sim, veja com a reportagem de Lícia Fontenelle e desde já, importância, hoje é o dia da alimentação, veja aí. O que você faz quando sobram alimentos em casa? Reaproveita ou descarta no lixo? Geralmente quando não dá pra aproveitar eu descarto, não vou mentir. Jogo fora. Jogo fora. Por quê? Porque eu só como comida de máximo dois dias. A pergunta simples demonstra a realidade de muitas famílias quando o assunto é desperdício de alimentos. Arroz, feijão, legumes estão entre os alimentos mais desperdiçados em casa. Foi o que revelou uma pesquisa da Embrapa. O estudo apontou que a família brasileira desperdiça cerca de 128 quilos de comida por ano. Em valores gastos, essa perda seria em média de R$ 1.630,00, com um impacto significativo no orçamento familiar. A família brasileira precisa rever esse gosto pela fartura, planejar melhor a compra do alimento em si, planejar melhor as porções a serem preparadas e com isso as famílias certamente irão adotar hábitos de consumo mais sustentáveis e passar a reduzir as perdas que acontecem no âmbito familiar. E se está sobrando, melhor mesmo é economizar ou ainda reaproveitar. Esse chefe de cozinha dá dicas de como utilizar os alimentos com maior consciência. Sempre aproveitar 100% dos nossos alimentos, reaproveitando e não desperdiçando muito. Onde a gente procura trabalhar sempre com pouca coisa direcionada à nossa receita. E que tal preparar receitas deliciosas com o que sobrou do almoço e ficou na geladeira? As receitas são simples e vão estar disponíveis no Aratuom. Aqui na mesa nós temos três pratos. O bolinho sustentável, feito com feijão. Aqui do lado a gente tem, olha, o arroz de forno, que foi feito com cascas de batata. E para finalizar, a tortalete verde, feito também com casca de legumes. Para explicar para a gente como reaproveitar esses alimentos e fazer essas receitas, tem aqui o nosso chefe. Chefe, como é que as pessoas podem fazer em casa esses pratos? O pessoal de casa pode estar reaproveitando 100% dos nossos pratos sustentáveis. O arroz de forno, que é aquele arroz que está na geladeira, que você pode até ir complementando com um pouquinho de leite de coco, cheiro verde e finalizando com a casca de batata, dando aquela crocância. O feijão já é um feijão de casa, um feijão triturado, a gente faz o bolinho, empana ele, frita e é onde a gente coloca o nosso chutney de melancia, que é aquela da casca de melancia e para finalizar a nossa tortalete, né? A tortalete de legumes, onde está 100% aproveitando a cenoura, a batata e a berigela. E para finalizar, uma casca de batata, frita e crocância em cima. Gostou da ideia de reaproveitar os alimentos? Então não perde tempo e já pratica em casa o que aprendeu com a gente. Lembrando que as cascas também das verduras e dos legumes, você pode fazer uma compostagem aí, não é? Para fazer aquela reciclagem, para adubar as suas plantas, ou seja, não se perde nada dos alimentos. Receita importante aí, bacana, para este dia 16 de outubro. E você quer reaproveitar os alimentos? Olha, no aratuon.com.br tem dicas para você evitar o desperdício. Pode começar hoje, no dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação.